Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu pensei que ia subir ao público para falar sobre os projetos de lei, mas afinal não falou. Bom, relativamente ao vosso projeto de lei nº 133, relativo à revogação do apelidado Imposto de Mortágua, sem sombra de dúvida, o imposto mais absurdo do mundo, nós estamos plenamente de acordo, enfim, o imposto foi criado em 2017 e que resultou das negociatas da geringuança, enfim, em que o PS cedeu um capricho do Bloco de Esquerda. Este imposto acabou por se tornar num duplo castigo sobre os proprietários habitacionais, sobre os senhorios que querem arrendar as casas às famílias portuguesas e também sobre os investidores que pretendem criar mais habitação em Portugal. E o pior é que, tendo sido criado de forma provisória, a verdade é que ao fim de 7 anos ainda se encontra em vigor. Mas, senhor deputado, agora relativamente ao projeto de lei nº 134, nós não podemos, enfim, concordar com tudo o que está lá a explanar. Os senhores querem revogar o coeficiente de qualidade e conforto em que colocam em causa a eficácia da aplicação do coeficiente majorativo relativo, por exemplo, às piscinas individuais e questionam porque quem tem uma piscina em casa tem de sofrer um agravamento timi, porque afinal qual é a diferença prática entre um tanque e uma piscina. Oh, senhor deputado, um tanque normalmente é utilizado para a armazenagem de água, ok? Dá para regar, dá para lavar pátios, automóveis, ou seja, um tanque é um equipamento, não é um equipamento de lazer, mas sim um equipamento de poupança de água. Muito bem. Mas os senhores ainda vão mais longe e também fazem mesmo comparativo com os campos de ténis. Porquê é que quem tem um campo de ténis em casa tem de sofrer um agravamento timido? Senhor deputado, nós entendemos que numa altura em que o país vive um drama de falta de habitação e em que temos de continuar a lutar por uma política fiscal mais justa, questionamos se não estarão, vossas excelências, dispostos... Vou acabar, senhor presidente. Não estarão, vossas excelências, dispostos a rever o vosso projeto de lei número 134 no que concerne à revogação do coeficiente de qualidade e conforto. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Rui Afonso.